Música Já começou? Ei, sejam muito bem-vindos. Já começou? Já. Quando é que está? Estou nico. Sejam muito bem-vindos ao Social Stars, malta. Ao programa? Que programa que nós temos hoje. Que programão? É um programão. É difícil dizer. Quem é que vamos receber? Tanta gente. É pá, vamos receber, olha, logo assim a abrir o Carlos Velhena, vem logo, 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 logo a abrir. O Vivant. Logo, pumba. À grande dia à francesa. E temos também um grande artista. É verdade, o Salvador Sobral, que vem aqui conversar um bocadinho connosco e quem sabe ele toca ou não. Tem uma voz tão docinha. Este piano só está aqui porque nós pedimos para instalarem. Sim, sim. Agora temos que achar para comprar pianos. Sim, agora há dinheiro. Agora há dinheiro de parte. É o que acontece, manda um... E depois ficamos... Agora conseguimos comprar... Ficamos com dinheiro para um piano. Pois é, e mais? Olha, não... Guilherme, não dizes nada do meu penteado? Acho que o teu penteado está igual assim. E por isso, hoje temos um... Não, estou a brincar. Está muito a gira. Obrigada, obrigada. Foi o Ricardo. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Air Stylist. Faz-te o cabelo e mete-se o lenço... Não, o lenço é no fim. Ou mete-se o lenço e tu os fazes... O lenço é no fim e o truque é raspar o cabelo atrás para ficar com esta popa. Para acaso, nota-se muito bem que está raspado. Nota-se que está raspado. Estou a ver a popa. É assim com... Podes dar uma voltinha para as pessoas em casa verem o penteado quando deve ser? Ok. Nota-se muito bem. E agora queria também dar uma voltinha eu para verem o meu penteado. Pode ser? Podemos? Sim, está bem. Vou dar lá essa volta. Porque também raspei. Eu também raspei. Pode ser? Posso? Roda. Roda, porco! Ok. Estou a rodar. Estão a ver? Estão a ver? Estão a apanhar ou não? Estão a apanhar o meu... Agora está muito bem vestido, Guilherme. Não está muito bem? Está muito bem. Apanharam? Apanharam? Estão aqui esta cor que eu pus nova aqui atrás ou não? Apanharam? A branca, sim. O branco não, mas o branco é da vida. Ah. Se quer eu roda outra vez só para ver? Roda lá outra vez. Roda lá. E vai. Não está... Olha aqui. Não está? Horas aqui a passar o pente. Não está incrível? Está bom. Mas olha, o tema não é esse. O tema não são cabelos. Quase, quase que era, mas não. Dizes tu. Vamos lançar. Vamos lançar. Querem saber qual é o tema. Até porque hoje temos o meu presidente, não é? Como é que é a Marcelo? É verdade. Grande a Marcelo. Estamos bem, Marcelo. Bons amigos. Grande abraço. O Marcelo já veio ao programa, sabia? Já sim, senhora. E foi... Não foi caro linda. Vem cá aconselhar livros. Vem cá aconselhar livros. Vários, não é? A Anitta. A Anitta na escola. A Anitta, uma aventura. Bom, mas não. Não é isso. Mas a propósito disso temos o tema engraçado. Pois, porque hoje na tomada de posse do Marcelo, o Rebelo de Sousa, como novo presidente, ouve-se muito o hino, não é? Verdade. Carrega o hino. Sim. Há muitas vezes o hino. Belo hino nacional. A nossa vez lançou. Mas é rápido. É uma cena rápida. Não, é uma cena fixe. Há pá, rapidinho, vou lançar, como quem não quer a coisa. Mas rapidinho. Uh, quem ligou agora à casa? Vou lançar, ok? Quem é que ligou agora à casa? Quem é que ligou à casa? Como é que se liga à casa? Alô, alô planeta Terra. Desculpa, só, já fazemos isto. Como é que se liga à casa? Há pá, oh Guilherme, eu enganei. Foi uma gaffe. Foi uma gaffe? Foi uma gaffe. Pronto. Se ligar agora à televisão. Vai, pistei. Um televisor, não é? Valto, um televisor, sim. Um, dois e três. O tema é... Que música podia ser o teu hino nacional? Já apanhou aqui o... Ah, estou quase... Hino nacional. Que música podia ser o teu hino nacional? É isso, nós queremos saber. Pode ser uma coisa mais relacionada contigo, não é? Pode ser a tua música favorita. Se tu tivesse um hino nacional, se tu tivesse um hino, qual é que era? Se tu tivesse um... Imagina, não é? Porque se tu reparares a república, se tu vises uma imagem da república, ela tem o seu hino. É uma senhora bonita. Ela tem o seu hino. Com curvas. Olha... Tem lá o refrão. E números. Podem ligar através do 214434852 ou 214484. Ai? 214434852 ou 214434847. O importante é ligarem a casa antes de... Liguem para nós. Não liguem a casa. Liguem para nós. Liguem a casa também. Posso fazer o número outra vez, só para termos a certeza de que recebemos chamadas hoje? 214434847 ou 214434852. Eu dou-se bem. Ah, o que é? Disseste? Vá, e podem... Hã? Qual é a hashtag? Vê lá se diz a hashtag. Hashtag CCLStarsBumbaNapassareca. Ok? Desculpem, não era bem isso que eu queria dizer. Por favor, não usem a hashtag CCLStarsBumbaNapassareca. CCLStarsBumbaNapassareca. E podem participar no tema. No Twitter, no Facebook, adicionem-nos também no Skype, em curto.circuit.estúdio. E queremos muito ver a vossa carinha. Não ponhas... Posso twittar a hashtag CCLStarsBumbaNapassareca? Sabes um bom hino? Passareca, te despeço desculpa. Um bom novo hino. Um hino meu, nosso. É o genérico do CCL. Tu gostas do nosso genérico? Gosto, por acaso, gosto. Nós conseguimos pôr a música a passar. É só porque a Rita tem uma maneira esquisita de traduzir a música do nosso genérico. Olha tanta gente. A Rita tem uma maneira esquisita de resumir a música para Nananã. Vejam lá se não reconhecem isto como o nosso genérico. Dá-lhe aí, Rita. Bom, bem awkward, não é? Sabes qual é a minha parte favorita? É porque isto é a tua mão a fazer assim. Dá-te um bocado de Parkinson, não é? Ah, é o groove, desculpa. Isto é o... Claro. Não sei o nome. Não sei o nome. Nananã. Se isso fosse karaok, esta era a parte em que avalhasse uma bolinha por cima dos nananãs. Não era? Bom, mas isto seria uma música engraçada. Isto é o hino do nosso programa? É o hino nacional do nosso programa. Sim, verdade. Não, não é o hino nacional aqui do programa. Escolhe então, dizem. O tempo, se tu tivesse um hino. Olha, não sei. Por exemplo, sabes que eu sei quase todas as músicas... Na letra. E uma das músicas favoritas, uma das mesmas favoritas, é dos Beatles, chamado Lovely Rita. Podia ser o meu hino. Tão bonito. Lovely Rita, meter made... Sabes que ao início eu pensava que era meter made, que era tipo empregada. Rita é feita empregada. Querida Rita, feita empregada. Pensava que era assim. Ok. Eu queria-te pedir era para fazeres a música em nananãs. Pode ser? Não, Guilherme. Mas não podemos pôr só aí o refrão? Não, não é? É pedir muito, não é? Se cá pagamos direitos de autor. Pois é. São 30 segundos, sempre deve ter 30 segundos. Tu queres um piano ou queres pagar multas de passar a música que não tens direitos? Yeah, bem. Hein? Tu fizeste uma compilação de todas as músicas que tem Rita. Diz-me outra. A Rita Levô, do Chico Buarque. Ok, outra. Diz-me outra. Preciso, do Sérgio e Godinho. Disseram-me um dia, Rita, põe-te em guarda. Aviso-te, a vida é dura, põe-te em guarda. E é dura a vida. E eu pus-me em guarda. Não há mais, não há mais, acabou. E músicas com o Guilherme, há alguma? Não, por acaso não há. Não há uma única música com o Guilherme. Não há uma única música com o Guilherme. Se por acaso estás deste lado, a ligar a casa, sentado no teu sofá, a ver o programa, e conheces uma música com o Guilherme na letra, ou o William, pode ser o William, não é? Hashtag CC All Stars. Espera lá, disseram aqui o realizador, o Tiago, ok, ok, não interessa alguém. Alguém disse assim, Calhambeque, gui-gui, quero, quero ser a Calhambeque, gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui. Por acaso, olha, já está 1 a 0. Está boa. Já estão a ganhar. Quem é esta música? Roberto Carlos, não é? Roberto Carlos. O que quiseste à professora? Roberto Carlos. As professores diziam a primeira, diz-me uma música tua. O meu hino nacional. Sim, o teu hino nacional. O meu hino nacional era, e até pedi um bocado de respeito, vamos ouvir agora o meu hino, pode ser? Ok, sim, sim. Vamos ouvir agora, pode ser? Sim. Então vá, pode rolar o hino. Foste a uma noite de DJ do Alvinho? Sim, foi o Fernando Alvinho que decidiu qual é que era, era esta ou a Abelha Maia? Bem me pareceu. Era esta ou a Abelha Maia? Ou se calhar dormiste lá em casa, se calhar dormiste em casa do Alvinho. O meu hino vem do garagem. Do garagem. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o Alvinho conta pela música, o objetivo é ser despedido. Mas nunca ninguém o despediu. Ele disse, não vou pôr esta para ver se me despedem. Porque eu tenho que ir para casa mais cedo. Mas claro que tem, ele é um excelente DJ, estou a fazer humor. Ele mete um bom método. Bom, portanto, malta, digam-nos vocês as vossas músicas, os vossos hinos, ok? Os vossos hinos. Os vossos hinos. Os vossos hinos. Se tu tivesse uma música, que música poderia ser o teu hino nacional? E se nós queremos saber, hashtag CCLStars, ou liga para nós 214434847, ou 214434852. Assim, assim, à séria, deveria ser o Mamália Rodrigues, tipo, é uma casa portuguesa, com certeza, não é? Tu disseste Mamália Rodrigues. Mamália. É que isso é a versão porta, não é? Estou a imaginar a Mamália Rodrigues. Mamália. Olha, está boa. Por acaso está boa, essa graça. Mamália Rodrigues. Mamália Rodrigues. Não é? Queres Mamália? Ok, não. Queres Mamália de 5? Sim, basicamente, digam-nos, queremos muito saber qual é o vossos hinos. 214434852, ou 214434847. Quase, mas agora saiu o teu número. Muito bem. Disse bem, Guilherme. Hashtag CCLStars. Faz que o Diogo Pissarra sabia os números e eu, num dia que aqui esteve a decorar os números, decorou-os todos. Porque o Diogo Pissarra é como é que se chama? É o maior, não é? Profissional. Ah, é o maior, é o que eu ia dizer. Quem tem que decorar, tipo, um CD inteiro, letras num CD inteiro, que decora, na boa, uma letra de novo. Pois é. Ah, e liga para nós também através de Skype. Olha, isso é que era. Nós queremos muito ver a vossa cara e cantar o vosso hino com vocês. Carinha laroca, carinha laroca. Podia ser... Eu não tinha noção que tu és uma jukebox humana. Hum, mas isso é uma medleine humana. És uma medleine humana. Medleine, sou medleine. Nã, é medleine mesmo. Maquene. Não, mas sabes que é medleis. Eu antes dizia medleine. Medleine. Faço uma medleine boda boa. Medleine. Ou seja, colo as músicas, não é? Medleine, colo bastante. Colo muitas músicas. Sim, tira.